Fala galera, aqui é o T-Gameplay, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa série de FIA European Truck Racing Championship, né? Que é o nome do jogo, um dos maiores nomes que eu já vi até hoje, mas por mais que seja um nome grande e tal, é um jogo super legal, né? É um jogo basicamente de corrida de caminhão, parecido com a Copa Truck, né? Que tem aí no Brasil. Esse jogo tá disponível pra Playstation 4, Nintendo Switch, Xbox One e PC, tá bom galera? Pra vocês que gostam aí de automobilismo, esse é um jogo bem legal. Aqui no canal tem várias séries de automobilismo, basicamente todo dia tem um episódio de uma série nova, tá? Então a gente tem a nossa série de F1 2006, temos a nossa série de F1 2019, temos a série de NASCAR Heat 4 e essa série de European Truck Racing Championship. Esse é mais de pista mesmo. E aí a gente tem as nossas outras séries de Rally, que é com o Dart Rally 2.0, temos a nossa série também de WRC 8 e também de Dakar 18, né? Aquele jogo de corrida, o Rally Dakar, né? No caso. Bom galera, mais uma vez esse vídeo tá sendo gravado em 4K, então se você já tem um monitor ou uma TV 4K, você já pode assistir esse vídeo com uma qualidade melhor, tá? Obrigado mais uma vez, galera, pra vocês que vêm convidando os amigos pra conhecer o canal também. Toda a ajuda de vocês é sempre muito bem-vinda e eu queria saber de vocês, deixem aqui nos comentários o que vocês estão achando dessa série e se vocês comprariam ou não, né, pro console ou pro PC de vocês, tá? Por favor, deixem aqui nos comentários, eu realmente não estou interessado em saber o que vocês pensam desse jogo. Mais uma vez, galera, obrigado pelo suporte, valeu pra galera que vem compartilhando, né? Cada gostei que vocês deixam aqui ajudam pra caramba o canal. Eu sempre falo isso porque muita gente acha que pra ajudar o canal você tem que ficar dando dinheiro, essas coisas, e não é verdade, tá galera? Sério, se vocês quiserem ajudar o canal, só o fato de você estar assistindo esse vídeo, você já tá ajudando quando você deixa uma curtida, quando você compartilha. Então, se vocês querem ajudar o canal, vocês não precisam gastar um centavo sequer, tá? Só deixando isso sempre muito claro, que eu sou um tipo de pessoa que realmente não gosta dessa conduta que muita gente faz. Então, só pra deixar isso bem claro, tá? Então, sem mais delongas, galera, bora começar a próxima corrida, né? Aqui, se vocês não estão acompanhando ainda, aparentemente as corridas da European Truck Racing Championship, elas acontecem em dois dias diferentes, tá? E cada dia tem uma corrida específica, tá bom? Então, no primeiro dia tem duas corridas e no segundo dia também tem duas corridas. Então, eu não sei exatamente a ordem, se eles invertem um grid ou não. Eu vou ver se eu pesquiso mais umas informações e tento trazer pra vocês aqui, tá? Então, sem mais delongas, galera, bora botar esse caminhão pra rodar, né? Com alguma sorte a gente chega melhor, né? Vamos ver. Estamos agora em quarto, ok. Ok. Ah, meu coração, vamos lá. Vamos lá pra sanguista de novo. Shazam. Eu vou tentar... Calma. Tá bom, tia, nossa. Eu mal começo o bagulho e a tia já tá me aloprando. Já tem gente batendo em mim. Ok, tem um espacinho pra mim aqui. Tem um espacinho aqui, tô sendo sendo deixado por dois caminhões, mas não, não pode ir. Não, não, volta aqui. Bora, 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 bora. Não, caminhão, não fecha não, caminhão. Nossa, que caminhão fedorento, velho. Boa. Estamos em quarto. Ó, desculpa, primeiro, bora. Com alguma sorte a gente consegue segurar esses caras aqui, mano. Uh, passei muito perto daquele. Aquele marcador de pênalti ali, cara. Meu Deus do céu. Penalidade, né, na verdade. Tô tentando abrir o máximo que eu posso ter eles, cara. Pelo menos na reta, pra quando eles começarem a ganhar de mim. Pelo menos eu ainda tenho um buffer, né. Bora, 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 bora. Vamos, enguiça, vamos, enguiça. Não. Eu tô sendo até mais cauteloso aqui, cara. Tô acelerando um pouco menos nessas curvas, porque são nessas curvas que meu caminhão sai mais traseiro. Uh, caceta. Uh, bora, 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 bora. Isso, vamos lá, gente, vamos lá, gente. Bora, 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 bora. Uh, vamos lá. Sem fazer besteira. Ou seja, sem ser eu, sem ser eu, sem ser eu. Galera, eu tô jogando, é, com, basicamente, boa parte das ajudas de direção desligadas, tá. Eu tô jogando pelo controle e tô jogando com, contra os AIs no modo difícil, tá, galera. Só pra avisar. Vamos lá. Não. Não, 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 não. Corrige, corrige, corrige. Ok, calma, 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 calma. Ok, a gente abriu um pouco de distância pros caras. Ainda bem, cara. Nossa senhora. Tá vendo? Vocês me conhecem, né, cara? Vocês sabem que eu não posso ter uma gameplay de boa, né, fofinha, unicorniana e tal, não. Tem que sempre ser essa sofrência, cara. Nossa senhora, mano. Toda vez? Cara, é demais, será, pedir por uma corrida unicorniana, sabe? Que tudo dá certo, nadado. Tudo tranquilo, fofo. Sem o ataque do coração, mas não. Sempre essa enguiça. Nossa, mano do céu. Tô tentando... Olha o menino aqui, cara. Tentando, né? Vira caminhão, vira caminhão. Nossa. Não, 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 não. Caminhão, caminhão, caminhão. Não, 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 não. Ô, caramba, velho. Olha isso, caminhão. Para de rodar caminhão. Ah, caminhão. Faz comigo não, vai. Faz comigo não, faz comigo não. Ah, cara. Eu não acredito que eu fiz isso. Não acredito que eu fiz isso. Bora, 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 bora. Nossa senhora. Caraca, moleque. Os caminhões passaram por mim e me arregaçaram, moleque. Puta, cara. Que triste, mano. A gente tava indo bem. Ah, cara. A gente tava indo tão bem, cara. Isso, vai, não, não, caminhão, caminhão, caminhão. Cortei a curva como, cara? Eu passei. Eu vou ficar quieto. Não adianta, né, chorar. Se adiantar, eu só estaria chorando até agora, né, mas... Ah, cara, eu tava inteira na corrida. Ah, meu Deus do céu. Ok, esse espaço é meu, com sua licença. Caminhão, para de bater em mim, caminhão. Nossa. Mas que caminhão teimoso. Não, sai fora, bora lá. Eu sou teimoso, eu ainda acredito. Eu sou teimoso, eu sou teimoso. Bora, 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 bora. Bora, bora. Isso. Caramba. Nossa, a gente tinha aberto bastante para os caras, né, cara? A gente rodou, a gente acabou votando em terceiro. Tá, longe de acabar a corrida ainda. Vamos lá. Vira, caminhão, vira, caminhão, vira, caminhão. Uf, foi. Bora. E agora vem o bagulho tenso. Vamos lá. Não é isso aqui. Isso aqui é até que ok, né? Não, 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 não. Uf. Nossa, meu Deus do céu, cara. Esse jogo. Esse jogo, cara, me mata no coração. Para. Caminhão, para de sair de traseira, caceta. Nossa. Não tem estado emocional para esse não, cara. Ok. Na maioria das vezes eu consigo controlar, né, o caminhão, quando ele começa a ir de traseira. Mas tem hora, cara, que é difícil. Que foi justamente o que aconteceu na primeira volta. Duas vezes, basicamente, né? O primeiro erro foi até que tranquilo, né? Deu para corrigir. Mas o segundo, cara, estava rodando igual o Sebastian Vettel, cara. Ok, se a gente não fazer besteira nessa próxima curva, a gente termina o primeiro. Isso, enguiça. Bora, perfeito. Nossa, maloca do céu. Que corrida foi essa, velho? Nossa, sério, sem zoeirinha mesmo. Caraca, mano. Uf. Um dos melhores resultados até agora, cara. Porque, olha. Enfim, galera. Nosso vídeo de hoje vai ficar por aqui. Mais uma vez, obrigado pela participação de vocês. Obrigado pelas curtidas, né, que vocês vêm deixando. Cada gostei que vocês deixam aqui ajudam pra caramba o canal. Então, valeu pelo suporte, né? Olha só. Essa aqui vai ser a screenshot do vídeo, ó. Boa. Enfim. Obrigado mais uma vez pelo todo o suporte de vocês, tá, galera? Cada gostei que vocês deixam aqui ajudam demais o canal, galera. Então, obrigado mesmo. Sabe que esse canal aqui não seria nada se não fosse a participação de vocês. As curtidas que vocês deixam. Os compartilhamentos. Olha só. Você viu na largada, moleque? É quase um jogo de rugby, né, mano? Um dando porrada no outro, basicamente. Olha só. Moleque. Olha, cara. Eu fiz ultrapassagem por fora na curva, né, cara? Olha isso. Quem vê até acha que eu sei pilotar, né? Olha só. Quem vê só aquele trecho ali e fala, Nossa, o cara manda mó bem. Aí vai assistir o resto da corrida, né? Pra ver o meu sofrimento. Bom, galera. Nosso vídeo de hoje vai ficar por aqui. Mais uma vez, obrigado pelas curtidas. Obrigado pelos likes, né? Os gosteis. E valeu pra galera que vem compartilhando também. E mais uma vez, galera. Deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando, né? Dessa nossa série de FIA European Truck Racing Championship. Então, é isso, galera. Um grande abraço. E fui! Tchau, tchau.